Olá pessoal, bom dia, WG de novo na área. Mais uma vez agradeço por vocês assistirem meus vídeos. E hoje pessoal, estou aqui no lugar mais gostoso da minha casa, meu pomar. Então eu tenho muita árvore frutífera aqui, bastante coisinha, pitanga, acerola, mirtilo. Mas eu quero dar um destaque para essa amoreira aqui. Ela é da variedade Rubus e ela já floriu, né? E ela já está em plena frutificação. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas daqui a pouco eu aproximo a câmera. Elas foram plantadas em vaso e desenvolveram muito rapidamente. E agora eu vou aproximar a câmera e vou mostrar para vocês como é que ela está linda. E dá para você ter aí na sua casa também essa amoreira. Essa aqui é da variedade Rubus, que nem eu falei. O fruto dela não é dos mais saborosos, mas é excelente para fazer geleia, cobertura de bolo. Fica muito bonito e ao mesmo tempo dá um visual bem agradável dentro da casa, né? Então eu vou lá, vou pegar a câmera e vou aproximar aqui para vocês verem como ela está linda. Fica muito importante. Fica muito importante. Fica muito importante. Fica muito importante. Então é isso aí, meus queridos. Queria mostrar para vocês minha amoreira, cheia de frutinha, coisa mais linda do mundo. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Lembrando, eu não vendo mudas, eu comprei no mercado livre, só fazer uma pesquisazinha rápida que vocês encontram diversas mudas. E é isso aí. Valeu pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.